Aí rapaziadinha do canal, doido chegou pra socorrer nós aí, ó Tô começando a mexer com a bagaceira Tirar o que tá moído, trocando E a outra bolsa de socorro ali Bom, eu e a minha mola quebrada tá aí ainda Sei lá, talvez tenha sido até ela que fez a cagada Mas tamo aí, a bolsa tá aí no lugar pra nós colocar Tirei a turbina que tá cheia de... Engoliu um monte de plástico, tirei pra limpar ali Mas foi só tirar o plástico mesmo, tá de boa Derreteu tudo aí, agora nós tamo tá lento Óleo de motor que pegou o fluxo Pule óleo de motor que esparramou porque o filtro furou Filtro furou lá com o filtro novo Botou as molas no lugar Aí a bagaceira Teimou tudo, meu Deus Aí Deus é mais Deus é mais Ó o que eu botei na frente Aí aqui eu tirei os cabos do acelerador De afogador que tinha travado Porque ele tem plástico dentro, né? Ele tem plástico dentro Aí o plástico derreteu, grudou o cabo Aí eu consegui fazer soltar Torcendo ele, ele soltou Aí coloquei um óleozinho que amolecendo E a ação aí que eu vi que tava derretida Troquei tudo, ó Abri o chicote ali, conferi os fios tudo Onde tinha fio derretido, eu cortei, arrumei Então aí Ó, derreteu o alumínio do forro Parece num fogo quente, dar nada Derreteu o alumínio E vamos ver aí Nós temos uma mangueira pra tropejar ali Isso aqui eu não vou mexer Porque isso aqui é do marcador de temperatura Isso aqui é um caninho O plástico é uma proteção Isso aqui é um caninho que tem diodo dentro Então Isso aqui não faz mal Ele tá desencapado Se ele não estragou Vai funcionar do mesmo jeito Não passa energia aí Esse fio aqui É ele Derreteu o da turbina Bora ajeitar aí Depois eu faço mais uns videozinhos Pra mostrar pra vocês aí O andamento da coisa Graças a Deus Tamo aí já organizando Vê se nós botamos pra funcionar